Vai, o campeão! Ele ajeita a bola e... Mas quem foi que jogou essa bola de... O senhor caiu? Não, me joguei de propósito. Escuta, Chavinho, você estava jogando beisebol? Sim. Claro. Tinha que ser o Chaves mesmo! Ontem. Sim, claro. Segura aqui. Ontem o quê? Ontem estava jogando beisebol. E agora? Não, eu não vou agorar ninguém. Eu não disse agora do verbo azarar. Eu disse agora do verbo hoje. Quem estava jogando beisebol há dois minutos? Deve ter sido o Kiko, porque essas coisas são dele. Ah, sim? Ah, era tudo o que eu queria saber. Não, vamos lá. Ai, para, e para, e para, você me deixa louco. E depois, quem foi que te deu ordem de pegar minhas coisas de beisebol? Ah, elas estavam jogadas ali no chão. E o que importa que estejam jogadas aí no chão? Ah, 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 ah Nota-se dinheiro de verdade? Claro que não, besta. São figurinhas que parecem dinheiro. Olha, esse é o dinheiro que circulava há uns 100 anos. Ah, são do tempo do seu pai. Olha, Chaves, eu não sou nenhum velho. É uma velha. É uma velha, bichinha. Jovem? Menino? Ainda não nasceu, é isso? Está pra nascer? É melhor arrumar dinheiro pra pagar o vidro que quebrou. Alec, atrapalhado. Filhinha, onde foi que você arranjou tanto dinheiro, filhinha? Não, não, papai, não é dinheiro de verdade. São só figurinhas. Figurinhas? Sim, figurinhas de notas de dinheiro de todos os países. Veja, são de mentirinha. Toma. Chiquinha, deixa eu ver suas figurinhas. Eu já disse que não. Pois se você não deixar ver por bem, vai deixar ver por mal. Ah, sim? Por que se... Ah! Deve avisar na saída. Pois fique você sabendo que minha mãe vai me dar dinheiro pra comprar um álbum. Pois fique você sabendo que eu vou ganhar e vou pegar todas as figurinhas do meu álbum porque eu vou pedir ao meu pai que me compre muitas figurinhas. Ah, sim. Pois fique sabendo que eu vou dizer pra minha mãe vender a televisão pra eu ter mais dinheiro pra figurinhas. Pois fique sabendo que eu vou mandar o meu pai vender a cozinha e usar todo o dinheiro pra comprar tudo de figurinhas. Ah, então, pois fique sabendo que eu vou mandar minha mãe vender todos os móveis da casa. Pois fique sabendo que eu vou mandar o meu pai vender toda a nossa vila. Ah, mas o seu pai nem é dono. Mas até que descubram. Pois fique sabendo que eu vou mandar minha mãe vender o seu pai. Ah, como é que eu vou vender aquele velho lá? De graça, já é muito caro. Ah, vamos lá, campeão. Isso! Aí vai o campeão. Não perde. Nunca perdeu. Vai lá, Kikinho! 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 Você gostaria de jogar beisebol? Eu era... Eu jogava... Eu pegava... Depois... Tá legal. Tá legal, mas só que eu quero ficar cedo. o pitcher, tá? Tá, e eu sou o rebatedor. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, manda. Não, não. Espera, espera. Não, não. Espera, espera, espera. O que é? Você viu por aí o Sr. Barriga? Não. E pra que é que você quer o Sr. Barriga? Bom, é que eu fico até sem jeito, porque, bom, o Sr. Barriga é muito boa gente, mas sempre que ele chega aqui na vila, eu recebo ele com pancada, né? Hoje não, Chaves. Hoje você quebrou esse tabu. Quem foi que quebrou o tatu? Eu disse quebrou o tabu e não disse tatu. Eu quero dizer que hoje eu cheguei aqui na vila e você não me recebeu com uma pancada. Você ouviu, Kiko? Tá vendo? Outra vez quebrei o tal do tatu. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Ah, Sr. Barriga, que bom encontrá-lo. Acho que veio cobrar o aluguel, não? Não me diga que tenho dinheiro. Bom, eu bem que tinha. Mas eu tive que gastar pra comprar uns vidros que foram quebrados por alguém que eu não quero dizer quem é. Acho que tem bochechas de bulldog velho. Sr. Barriga, vai deixar que xinguem o senhor assim? Ele xingou foi você, Kiko. O Sr. Barriga não tem bochechas de bulldog velho. Obrigado, Chaves. São de bulldog gordos. E além disso, Sr. Barriga, o que tem de gordo, tem de bondoso. Ora, Chaves... Portanto, ele é bonississississisíssimo. E além disso... Chaves, basta! Mas é que o senhor... Chega! Você não viu ele dizer basta? Você não sabe o que é basta? É a esposa do basto. Basta quer dizer chega! Não, depende. Lá em Portugal, se diz que basta, é uma coisa desse tamanho aqui, ó. Chega você também. Será que vocês não podem ficar um minuto sem chupar a barriga do senhor Sangue? O quê? Digo... Espera, espera, espera. Quer dizer que foi você quem quebrou os vidros. Ah, mas foi um só. Ah, não importa a quantidade. O que importa é o fato, não importa a quantidade. Sim, a gente nota. É bem melhor que você diga, sua mãe, para ela pagar os vidros quebrados. Sim, senhor. Mas minha mãe não está em casa. Eu espero até ela voltar. Sim, senhor. Enquanto isso, vou fazer outras coisas. Sim, senhor. Como cobrar aluguel. Não, senhor. Aluguel das outras casas. Sim, senhor. Com sua licença. Sim, senhor. Eu sou bestial. Sim, senhor. Não, senhor. Sai daqui. Sim, senhor. Mamãe. Mamãezinha. Agora há pouco esterei o senhor barriga e me diz... O que é isso, mamãe? É o álbum de figurinhas que você me pediu. Puxa, mamãezinha. Você é a mãe mais linda e mais charmosa que eu já vi em toda a minha vida. Você não tem, não é mesmo? Álbum ou mamãe? Álbum. Também. Cuida bem dele, viu, meu tesouro? Sim, mamãe. Olha só que bacana. Tesouro, ia dizer alguma coisa do barriga? Não, eu ia dizer em pé mesmo. Não, tesouro. Quero saber se você ia falar sobre o senhor barriga. O senhor barriga? Ah, sim. Sabe o que foi, mãe? Chegou aí o senhor barriga e ó... Sempre isso. Sempre isso. Sim, diga. Em que posso servir? O senhor não serve pra mim nem pra capacho. Não, mãezinha. Quem me ameaçou foi o senhor barriga. Bom, mas errar é humano, não? Me acusou de desumanidade. Mas é que errar é humano. E ficar quieto é burrice. Digo, não. Mãe, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.